E aí tem outro detalhe, essa derrocada, ela já vinha se desenhando pelas atuações irregulares do time, e até fracas, que eu citei aqui algumas. Mas ela começa na derrota pro Flamengo. O Botafogo não estava, inclusive, psicologicamente preparado para essa possibilidade, né? Que é óbvio, podia perder no Flamengo, como perdeu. O jogo foi até um jogo que o Botafogo não foi mal, não, foi um jogo até bem equilibrado, os dois tiveram chance, foi uma boa partida. Mas perdeu, podia perder, como ganhou no turno do Flamengo no Maracanã, perdeu jogando em casa, no segundo turno. E aí o Bruno Laje, que era o técnico, ele vai na coletiva e entrega o cargo. Depois aí vem a notícia de que convenceram do NFK. Peraí, por que ele entregou o cargo? Outra vez o dono, os gestores do Botafogo chamaram o cara e falaram, você entregou o cargo? Porque perdeu um jogo. Então lá em Portugal, se você treinando o Benfica e perdesse o jogo pro esporte, você entregaria o cargo? Não, peraí, perdeu o Flamengo, é o rival do Botafogo, beleza, tudo bem, mas vamos em frente, cara. Ali ele já deu também um sinal de que o técnico estava, o cara está perdido. Aí tentaram depois, não, não foi bem isso, não foi muito claro o que ele falou naquela coletiva, ele entregou o cargo, gente. Ninguém entendeu, ninguém ficou estupefato. Quer dizer, ali você já percebe que a coisa está saindo do lugar. E aí não é só o técnico, aí é o clube também, porque ninguém fez nada pra mudar. E eu continuo, eu vou insistir, os dois gols do Palmeiras eram pra ter tido uma grande discussão interna no Botafogo. Os dois últimos, sabe, cobrança, é pra dar um soco na mesa e falar, como é que eles tomam esses gols? Porra, que negócio é esse? Inclusive o Perri deveria ter saído na bola no último gol. Não, vale pra todo mundo. Ele vai, tá dentro da pequena área, ele vai e ele volta. Goleiros, zagueiros, a postura defensiva do time. Por exemplo, no terceiro gol, a bola vai lá na direita, depois da bola rebatida, o Hendrik vai buscar. Ninguém vai nem diminuir o espaço pro garoto, pra dificuldar o cruzamento, pra ficar todo mundo ali dentro da área, entrecheirado. Ninguém tira o espaço, ele domina, olha e mete. A bola vai na cabeça do Gustavo Gomes. Tem ninguém com ele, praticamente, ele tá à vontade. Então, tá marcando quem, cara? Quem treina essa defesa? Essa é a questão, quem treina essa defesa? É o João Carli? É o Lúcio Flávio? Eles têm que ser cobrados. E os jogadores têm que ser cobrados, porque eles pediram essa comissão técnica. Então era hora de olhar o olho no olho e falar, vem cá, vocês queriam essa comissão técnica, vocês iam resolver o problema. Como é que estamos agora aqui, meu amigo? Por isso que eu acho que ela acabou, o Lúcio Flávio, não deu certo, você pode voltar a se auxiliar se você não quiser continuar, achar que não é legal depois desse... A gente vê uma maneira, deixa ele à vontade, né? Ou dá uma licença pra ele, aí é o problema deles. Mas traz um técnico, traz um cara que tenha um pouco mais de pulso, de entendimento de jogo, de conhecimento do futebol. Julhão! Também, e capacidade de entender, assim, como esse time funcionava e o que eu posso corrigir aqui, sabe? É meio trocar pneu com o carro andando mesmo, não tem outro jeito. E me parece que os que lá estão não têm nem essa casca, essa vivência. E os jogadores não vão assumir, gente. Porque essa situação de jogo também, dos gols do final, eu acho que é erro de quem esquematiza o time, mas também dos jogadores, que precisa de atenção, cara. Ninguém grita. Tá sozinho, é seu, fica, tá, o marca... Não, ficou todo mundo... É só olhar. Mauro, eu vou te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, na rádio e no YouTube, Mauro César Pereira falando sobre os erros do Botafogo nessa última temporada. Botafogo tinha sete jogadores dentro da área. Ah, não, no jogo contra o Palmeiras. E dois cabecearam a bola. Então, assim, isso que deveria gerar discussão. Mas as pessoas não querem discutir os seus erros, elas querem ficar apontando pra outros. Quer um outro exemplo? O Bruno Espindol, do Flamengo, foi lá, depois da coletiva do Tite, no domingo, em Fortaleza, fazer um pronunciamento, que não é coisa dele, não. É sobre arbitragem. É coisa do clube, da diretoria. É porque o Tite se entrou, né, a falar de arbitragem. É, aí botaram ele pra falar, né? Ele foi lá e falou da arbitragem e tudo. Ele pode até ter uma certa dose de razão quando ele fala da incoerência da arbitragem do VAR. A gente fala isso também. Ok. Mas, assim, sinceramente, acho que qualquer dirigente do clube, do Flamengo, deveria ter vergonha de reclamar de arbitragem, daquela maneira, a não ser que tivesse acontecido uma coisa absurda contra ele. Uma coisa, assim, escandalosa demais. E não foi o caso, né? Ele reclamou do jogo do Palmeiras, que o Hendrick não foi expulso, que teria dado uma cotovelada. Pois é, é falta de critério, que o Gerson foi expulso. Eu acho que o Gerson era pra tomar só amarelo, o Hendrick também só amarelo, no máximo. Ontem teve um lance assim no futebol inglês. O VAR chamou, o jogo seguiu. Porque não houve a cotovelada, o movimento. Foi o braço, naquela coisa de ganhar espaço, acabou acertando o adversário aqui, empurrando. Nem cartão teve lá na Inglaterra. Aí aqui o Gerson foi expulso, ele tá reclamando disso. Mas reclama lá na CBF, reclama lá com o CNM, vocês não têm critério. Aqui, ó, aqui você expulsa, que você não expulsa, como é que é isso? E amanhã o Palmeiras vai fazer a mesma reclamação, o outro vai fazer também. Na coletiva, acho que deveria ficar constrangido de fazer. Porque se o time deles tá nessa situação que está, numa temporada ridícula... Não foi por causa da arbitragemina. É por culpa deles. Que são os gestores deles, os jogadores, de quem passou por lá, como o técnico, todo mundo. Os últimos gols sofridos pelo Grêmio e pelo Santos. Então, aí você vai lá reclamar de arbitragem. Cara, analisa internamente o que tá acontecendo. Cobra dos jogadores. Vai cobrar do jogador que nunca entra em forma. Por que não vai lá cobrar do jogador que nunca entra em forma? Tem que falar o nome? Vala! Arrascaeta. Quanto custa para o começo do Arrascaeta? Não termina um jogo. O Cano tem 35 anos, jogou 120 minutos para a final da Libertadores, e termina todos os jogos. O Arrascaeta tem 29, joga em média 31 minutos nessa temporada. 61 minutos. Aos 16 segundos do tempo, ele tá saindo. Aos 15, por aí. E sai porque não aguenta. Então, tem vários problemas internos. Isso vai para o Botafogo, vai para o Flamengo, vai para qualquer um. Você tem que discutir internamente qual é o seu problema. Senão, o Vasco ontem fez isso. Se organizou, se mobilizou para o jogo, se organizou, usou bem o mando de campo, a torcida foi lá, pressionou. Não vi nenhum canal, mas alguém deu o favoritismo ao Botafogo no jogo de ontem, né? Não tinha. Nenhum, ninguém. Hoje o Botafogo não é favorito contra ninguém. Contra ninguém. Essa é a dura realidade do Botafogo. Bom, a gente tá falando ainda, né? Desse Botafogo. E vale a gente deixar claro, Vanderlei Nogueira, o Botafogo, desde esse jogo contra o Flamengo, que o Mauro lembrou aqui, da derrota do Botafogo, jogando bem, aí foi todo aquele estresse, Bruno Lage, falando que poderia entregar o cargo, que queria entregar o cargo. Desde aquele jogo, foram 10 jogos do Botafogo, 6 derrotas, 2 empates e só 2 vitórias. São os últimos 10 jogos? São, né? Nos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 30 pontos disputados no campeonato, o Botafogo só conquistou 8, algo que gira na casa, dos 26% de aproveitamento. Atualmente, a sequência é de 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vencer. Se eu não me engano, é, tá aqui, tem a terceira pior campanha do segundo turno. O time que teve aquela campanha extraordinária no primeiro turno, avassalador, ganhando tudo, tapetinho, música do Segovinha. Cara, o líder absoluto do brasileiro tem a terceira pior campanha do segundo turno, é muita falta de psicológico e é aquilo que eu falei. E eu falo isso, o senhor vai ter que assumir. Eu falo há muito tempo, eu falava, galera, o Botafogo vai sentir a pressão. Não vai ser essa vantagem o tempo todo. Aí o bonitão aqui, que ele não estava no começo do programa, que eu pergunto, jogou com quem? Ele vai falar, joguei com o Ronaldo. Mas eu entendo mais de bola que ele. Eu falei, eu falei, ele tem que me aturar. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Você pode ter falado, você pode ter falado. Eu falei e você sabe que eu falei. Eu estou achando, nem lembro o que você falou. É. Quem sabe o que você fala? Você sabe o que eu falei. Você perde, nós falávamos toda hora. Eu acho que é muito ponto ganhar assim, o Botafogo ganhar o cabelo brasileiro com o treino Flamengo, o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, o Atlético Mineiro no começo. Com 14 pontos de frente. É muito. Mas no primeiro... Quatro, seis. Você vai assumir, você assume, então? Você falou mesmo, Tico, parabéns. Não vai me dar os parabéns ao vivo? Parabéns. Você tem na panela com o moleque aí de cima, que fala tudo no seu ouvido. Que loucura. Nada. No primeiro turno, campanha de campeão, todo mundo já falou aqui. Depois o negócio teceu a ladeira. Mas esse... Eu costumo sempre fazer esse retrato de funcionário do mês. 15 pontos disputados, o Botafogo conquistou quatro. 15, só quatro. O Palmeiras, de 15, conquistou 15. E o Bragantino, de 15, conquistou 12. Então, já começa a mudar isso só no funcionário do... Professor, você vai gostar disso aqui, Tico. O Ronaldo estava falando de cinema, todo mundo falando de cinema e tal. Um dia eu estou... Eu moro na Zona Leste, eu moro na tua pé. Aí, Tico, eu estou querendo ver Planeta dos Macacos 2. Isso é ocuro, irmão lá. Não, você vai gostar dessa aqui? Você vai gostar dessa aqui? Essa é fera. Planeta dos Macacos 2, irmão. Aí eu peguei o jornal agora e comprei. Lá tem o... Lá tem uma página que fala, né? Onde está passando o Planeta dos Macacos 2. Certo. E eu estava saindo de cartazes de todo. Shopping Guarulhos. Aí você... Isso é quanto tempo? Tem tempo. Eu pego meu carro, sábado de noite, já fiquei sonhando com um saco de pipoca, Planeta dos Macacos 2. Eu não sabia que o Shopping de Guarulhos tem mais gente do que em Nazarela das Farinhas na cidade de sábado. É muito grande. Ó, lotado todo mundo. Digo, meu Deus, e agora? Faltava 15 minutos para começar o filme. Eu digo, ó, tem os treinos e tal, vai dar uns 30 minutos. Fui lá, a fila enorme. Eu baixei a cabeça, né? E tinha um cara na frente com um moleque de 19 anos, com uma namorada. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Falta 15 minutos para começar o meu filme. Eu pago a sua e da sua menina. Porque falta 15 minutos. Ele falou, aí, Van Pinto, aqui não é Corinthians não, aqui é São Paulo. Final da fila. Então, tá parecido o Botafogo. Não era pra estar ali. Não era pra estar ali. Eu digo, filho da puta, me fuderam. Aí eu baixei a cabeça, eu baixei a cabeça e fui embora, né, professor? Aí sentei na vida, eu falei, eu queria comer um saco de pipoca e ver o filme. Peguei um litro de vinho e fiquei pensando, esse cara vai contar pra todo mundo. Eu potei o Van Pinto pro final da fila. Mas muita gente não vai acreditar porque ele tá... O Van Pinto tava dia de sábado no Shopping Guadalupe. Então, parece muito o Botafogo. Tava no começo da fila, não é pra estar... Vai pra lá, pra trás. Agora você fala aí. Olha aí, mas agora... tem que falar o que? O cara tá com 15 pontos, você quer que eu fale isso? Olha lá, você é um puxo. Na hora ele tava na fila, tava lá na frente. Olha o César Perigo. Tava na frente. Eu falei, olha pra cara e fala o que você tá falando. Ele olhou e falou... Campeão. É campeão. Tem que escolher um. Eu falei que o Botafogo ia sentir. Não, mas não sou um poste. Mas ele tá vivo, não acabou. É óbvio que tá vivo. Mas você falou que já era campeão. Tava muito na frente da fila. Tava muito. O cara falou assim, eu vou perder aqui, não é Corinthians. Não, irmão, aqui é São Paulo, vai pro final da fila. Eu abaixei a cabeça. Meu saco de pipoca já não tava mais no meu sonho. O filme eu vim ver depois dessas plataformas. A gente vai ter aqui uma comparação da tabela de Botafogo, Palmeiras, tudo o que você ama. Olha lá, ele tomando a aguinha dele, o tranquilo. Só tomando água. Vamos comparar as tabelas. Isso você gosta? Isso é legal. Vamos comparar a tabela do que virar os jogos? É. Isso é útil. Ah, olha aí. Isso agrega. Agora, se você começar com cara a cara quem é quem aqui, aí é tempo perdido. E se a gente fizer adversários mais difíceis? Pode? Aí vale? Aí talvez dê uma discussão. E eu tenho uma novidade pra você. Amanhã tem Flamengo e Palmeiras. Podemos ter um cara a cara. Faça então por volta das 13h40. Olha aí. Vamos botar aqui as tabelas de Botafogo, Palmeiras e Bragantino. Tá? Que são os times que estão ali mais à frente. Claro que pode ter uma surpresa. Há um Grêmio. Há um Flamengo. Mas esses são os três ali que agora estão praticamente empatados. Botafogo. Grêmio em casa. Bragantino fora. Confronto direto. Santos em casa. Curitiba fora de casa. Ó, vamos lá. É só jornalizando. Eu acho que é melhor olhar a rodada por rodada. É, eu também ia falar isso. Dê aquela rodada por rodada. Por exemplo, ó. Botafogo e Grêmio. Não é no Engenhão. É no São Januário. Então já vai sair do seu habitat o Botafogo. Palmeiras... Se bem que lá também está perdendo, né? Mas enfim. Palmeiras e Flamengo fora de casa. No Rio. Flamengo muito desfalcado. Flamengo vai estar muito desfalcado. já é um bom tempo. E vai estar de novo, né? Quem vai estar fora? O Gabigol segue fora? O Gabigol é reserva, né? Bruno Henrique, mas é um reserva que entra cedo. O Thiago Maier está fora. Não que está jogando bem, mas ele não tem muitos volantes. O Alonso já está machucado há um tempão. Ele só tem um pulga para ser volante. Ou vai ter que colocar o outro jogador. Vitor Hugo, o Rodrigo Caio improvisado de novo. Gerson volta, volta. Ou o Gerson, que não é volante, que é um desastre quando joga por ali. Bruno Henrique está fora. Davi Luiz está machucado. O Gerson volta, né, Mauro? O Gerson volta. A Rascaeta, com essa situação que a gente fala aí, é um meio desfalque, não consegue terminar um jogo. Gabigol. Gabigol reserva, mas deve ficar fora. Se voltar também, vai ficar no banco, né? Mas aí é a opção do técnico. E o outro jogo também que aparece ali do Red Bull Bragantino contra o São Paulo é na Vila Belmiro. Na Vila. Não é no Morumbi. Ou seja, o São Paulo sai do seu habitat. O que pode ser interessante para o Red Bull Bragantino. Qual é o melhor jogo? Para mim, ou do Red Bull nessa rodada? São Paulo na Vila. Sim, sim. Né? São Paulo está meio a passeio no campeonato. Sim. E é na Vila, não é no Morumbi. Quando é no Morumbi, o time é mais competitivo, de fato. Fora de casa, o São Paulo não venceu nenhum jogo. E esse jogo não chega a ser fora, mas aí é meio neutro, né? Só não vai ser neutro que a torcida será de São Paulo. O mando é desde casa, mas o jogo é fora de casa. É fora. Fora para os dois, então é meio que neutro. Mas a torcida maior vai ser de São Paulo, ok. Mas não é no Morumbi. No Morumbi, o São Paulo é forte, o São Paulo é muito mais competitivo, está acostumado ali a pressionar os seus adversários. Sábado mesmo, estava jogando mal contra o Cruzeiro quando fez o gol, né? O Cruzeiro estava melhor no jogo e o São Paulo ganhou a partida. Mas tem que lembrar também que o Botafogo pega o Grêmio e o Grêmio fora de casa não costuma ir muito bem. Sim, é o do que eu acho. Mas é o adversário que está brigando ali na tabela. O que olhou e falou assim, opa, o cara não mora. Pode ter isso. Mas é de novo, o jogo é em São Januário, já não é no Newton Santos. Então o Botafogo já vai para um estádio uma situação que não é ideal para o Botafogo, mas é boa para o Bragantino. Para o Bragantino é melhor pegar lá na Vila Bambi do São Paulo do que no Morumbi, acho eu. Então a próxima rodada é mais para o Bragantino. Unanimidade, melhor para o Bragantino? Sim, é melhor para o Bragantino, mas eu acho que é muito complicado o jogo Flamengo e Palmeiras. Eu acho que mesmo que não está com a grande força o Flamengo, eu acho que é um jogo muito dividido para mim e acho que o Grêmio perde para o Botafogo. Eu acho que o Flamengo ganha do Palmeiras também. O Flamengo vai olhar para a tabela do campeonato e o Flamengo... Esse jogo os dois têm que ganhar. O Flamengo, ô Vambi, eu te falo sempre que o Mauro César... O Mauro César, ele tem uma nomenclatura. Tem seis jogos em casa, você falou... Se o Flamengo ativar modo banana, ativar, que nem Power Rangers. Um abraço. Abraço. Você não sabe quando o Flamengo vai estar no modo banana quando ele vai estar no modo jogo. Eu acho que aí... Aí eu acho que tem uma situação que o Tite já pode... O Tite na coletiva já pode dar torcida. Ele está na tabela. Seis jogos em casa e um fora contra o América. Para pedir... Os dois fora, o América vendeu o mando. Então, mas o América... São... São São Paulo fora na última rodada. São seis jogos em casa e um fora. Então, o Tite, quando dá a coletiva, mora. São cinco em casa e dois fora. Não, não, não. Mas o fora contra o América Mineiro, ele vendeu o mando. Então, o Flamengo joga em Uberlândia. Vai ter muito mais... Mas não é em casa. Ok, mas não é na casa do rival. Sim. Quando o Tite... Que nem o América jogou com o Atlético com o Gabriel em Uberlândia no final de semana? Quando o Tite vai para a coletiva e fala, vou pedir paciência à torcida do Flamengo, ele está olhando. Os jogos vão ser difíceis, pode estar... Nesse modo banana e a torcida pegar no pé, mas tem chance. Eu acho que já dá para ele saber mais ou menos com quem ele pode contar, né? Porque eu acho que tem um pouco disso também, né? Você olha para o elenco e você fala, vem cá, com quem eu posso contar? Quem está afim aqui? Né? Quem está afim? Com quem eu posso contar? A escalação de amanhã eu acho que pode mostrar alguma coisa, sabe? Será que ele vai insistir no Gerson de volante? Que eu acho que é uma... Seria um erro. Vai jogar Gerson e Arrascaeta juntos? Eu não colocaria os dois nesse jogo. Eu forçaria o meio campo, colocarei um para começar o jogo e o outro para entrar no segundo tempo. Você botaria quem? O Gerson para sair e Arrascaeta para jogar os minutos finais, que nem foi contra o Atlético e o Minas. Mas quem entraria no lugar do Thiago Maia? Ah, talvez o Vitor Hugo, um outro jogador mais jovem, com mais força, para poder ajudar ali naquele setor ali, o Pulga, para não ficar sobrecarregado. O Gerson não marca, gente. O Gerson não marca, o Gerson não combate, o Gerson é pouco competitivo. É um absurdo que ele tem porte físico para ser um jogador mais ativo, mais competitivo, que dispute mais as bolas, mas não é assim. Mas, enfim, voltando aí à tabela, né? É. Bom, olha aí, a 34ª rodada. A gente vai ter o Botafogo. Esse jogo vai ser muito determinante. Esse, sem dúvida. Botafogo e Bragantino fora de casa para o Botafogo e em casa para o Bragantino. a gente já mata os dois aí na comparação. Bragantino em Bragança, Botafogo jogando fora de casa e o Palmeiras pegando o Internacional em casa. A melhor rodada é para o Palmeiras, né? Porque os outros dois estão no confronto direto e o Palmeiras pega um adversário em casa que não está lutando por tanta coisa. Vocês concordam? É a melhor tabela E do Palmeiras ou não? É, vai passo a passo, cara. Porque eu vou te falar assim, ó. Eu olhando a tabela, a gente fala assim, o Botafogo que deu um modo assim, fala que o Botafogo atingiu o modo banana. Se o Flamengo não atingiu o modo banana, o Flamengo tem o Palmeiras e o Bragantino. Se ele ganhar esses dois jogos, vai embolar a parada toda. Assim, eu acho que hoje, assim, o Bragantino joga com o Botafogo. O que é mais difícil ganhar hoje, do Botafogo ou do Inter? Do Inter. O que é mais difícil hoje? É, o que é mais difícil ser derrotado, o Botafogo ou o Inter? Ah, eu acho, para mim vai ser o Botafogo, mas eu sei que você vai falar o Inter. Não, hoje, hoje. Não, não o que a gente acha. Quem é? Hoje o Internacional é um time melhor que o Botafogo, nesse momento, exato. Jogando melhor. Não falando do campeonato inteiro, não. É um semifinalista da Libertadores. E que, aliás, jogou melhor que o Fluminense e foi eliminado, conseguiu essa proeza, é verdade. Os dois jogos. Era melhor e conseguiu perder a vaga. E o Palmeiras não joga no Allianz Parque, né? Joga em Barueri. Também é um outro detalhe que tem que ser ressaltado, né? Onde, por exemplo, o Santos gama o do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar em Barueri. É verdade. E o Abel Ferreira deixou claro que ele não se sente em casa ali, né? É normal. Uma coisa é jogar lá no habitat dele. Outra, você sai pra jogar em outro estádio. Vai ter mais torcida e tudo, mas não é a mesma coisa. Evidente que não, mas não tem jeito. Então, esse é um outro aspecto que pode ser interessante pro visitante. Eu acho bem... Assim, eu acho que os desafios são bem equilibrados aí. Pro Bragantino e pro Palmeiras. Semana promete. E tem um detalhe. Se o Flamengo venceu o Palmeiras, aí o Flamengo já fica... O Palmeiras já fica no alcance do Flamengo. Mas aí, nessa rodada aí, o Flamengo pega o Fluminense no Rio. Que é o único jogo que eu tenho certeza que o Fluminense vai jogar a Vera. É, eu falei isso. Os outros todos, eu acho que o Fluminense... O Fluminense vai querer prejudicar o Flamengo tanto pra tentar tirar o Flamengo da Libertadores. É um adversário fortíssimo na Libertadores. O Fluminense pode gerir. Quanto pela rivalidade, óbvio. E divide, né? Divide. Pode gerir as duas torcidas, né? Sim. Quanto pela rivalidade. Vamos tirar esse título, essa possibilidade de título do Flamengo. O Mauro... O Mauro acha que o Internacional é um adversário mais difícil até do que o Botafogo pro Bragantino. Né, Mauro? Então você acha que o Bragantino tem a melhor tabela? A melhor rodada? Eu acho que é equilibrado. Eu imagino que para o Bragantino em casa, contra esse Botafogo, seja menos desafiador o adversário do que o Inter deve ser pro Palmeiras. Acho que esse é o contexto. E o Bragantino joga no seu estádio, onde sempre está acostumado a jogar, e o Palmeiras, de novo, tem que abarureir. Que, evidentemente, não é a mesma coisa que o Palmeiras jogar no Allianz Parque. Então, não acho que... A colocação do Botafogo é melhor que a do Inter, mas pega a campanha do segundo turno. O Botafogo só é melhor do que o América e o Curitiba no segundo turno. É um dos piores tipos do campeonato. É a terceira pior campanha. Exato. Ontem o Cuiabá passou à frente dele. Já são... Já são, ó... Três derrotas seguidas e quatro jogos sem vencer. Os últimos quatro jogos ele não venceu. E o principal perseguidor é o Bragantino. É. Se você for ver na tabela, com certeza é. Então, eu também acho isso. E tem uma coisa, né, Wander, que a gente falou aqui. O Bragantino, ele não tem pressão. Se tem uma coisa que o Botafogo tem de sobra, o próprio Palmeiras tem porque tem uma torcida gigante e vem conquistando muito título. O Flamengo tem, o Grêmio tem. O Bragantino não tem pressão nenhuma. Primeiro, porque ele não tem uma grande torcida. Aí tem que ser sincero. segundo, que o Bragantino ninguém esperava que fosse brigar por um título de expressão como o Brasileiro tão cedo. Então o Bragantino ele tá se divertindo. E tá jogando certinho. O professor Caixinha tá fazendo sucesso aí. Não reclama de arbitragem, não tem. Tá tudo certinho. Então, realmente, eu acho que o Bragantino tem condições de bater no Botafogo. Esse é um jogo, esse é um jogo que vai chamar a atenção de todos aqueles que integram o Campeonato Brasileiro brigando pra subir mais ainda na classificação, Osmar. Então vamos lá. Primeira rodada, todo mundo achou do Red Bull Bragantino a melhor. A segunda rodada, das próximas que faltam, né? Eu acho a do Palmeiras a melhor. Pegar o Internacional em casa. O Mauro acha do Red Bull melhor. Botafogo em casa. Vanderlei acha também a do Red Bull. Isso. Vamp. Também, jogando em casa. Então, fica aí a melhor de novo o Red Bull Bragantino. Você vê como o Botafogo tá sem moral, hein? É o líder do brasileiro. É ele que tem que mudar isso. E ganhou aí com uma rodada mais fácil para o Bragantino. Isso não quer dizer que vai ganhar, gente. É que consideram mais fácil. Aí agora, Botafogo vai pegar o Santos em casa. O Palmeiras vai pegar o Fortaleza fora, ainda podendo tá brigando aí por Libertadores. E o Red Bull Bragantino ou pré-Libertadores vai pegar o Internacional fora. Pra mim, Botafogo. É, o Botafogo é melhor. É o Santos em casa. Botafogo. Ó, a gente tá voltando aí pra Rádio Jovem Pan pra continuar essa comparação das tabelas, né? Em dois segundinhos pra gente voltar aí pro ar. De volta. De volta, Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube comparando aí as tabelas de Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino que tão brigando pelo título e vamos falar também da convocação do Hendrick, hein? Já, já, Hendrick convocado pelo Fernando Diniz. Agora, o Vamp acha o Botafogo a melhor. Eu também. Pegar o Santos em casa. Vander? É o Santos em casa. É Mauro? É o Santos. O adversário mais acessível sem dúvida alguma. Olha aí, ó. Então o Botafogo é 2x1 pro Red Bull Bragantino com relação à tabela. Botafogo... Agora, se o Botafogo não vencer esses jogos, ele pode já estar em terceiro nessa rodada aí, alguma coisa assim. Tem isso também. Aí, num cenário desse, pode ficar bom pro Santos, né? Enfrentar o Botafogo mergulhado numa crise e o Santos desesperado por pontos, né? Esse jogo pode ficar um jogo bem diferente do que a tabela aponta pelo momento do Botafogo se porventura o time não for bem contra o Grêmio e o Bragantino. Pelo menos, se ganhar do Grêmio e empatar com o Bragantino fora, alguma coisa assim, o Botafogo vai ter que fazer. Porque aí, tudo bem, ah, o Palmeiras pode ganhar as duas, sim, mas pode empatar as duas, pode empatar uma e perder a outra, porque o Palmeiras tem que ficar na frente do Botafogo. Isso é importante, porque o Botafogo tem mais vitórias. Então, a priori, o Palmeiras tem que passar à frente do Botafogo. Ele está empatado. E o Botafogo tem um jogo atrasado. Então, se o Botafogo conseguir uma vitória se perder os dois, depois do jogo do Santos ele tem mais uma molezinha pela frente, hein? Olha aí, na próxima rodada a gente vai ter Botafogo, Curitiba fora, Palmeiras, América Mineiro em casa e Red Bull, Fortaleza em casa. Aí a do Palmeiras é uma mamata. América Mineiro em casa. A do Palmeiras é a mais fácil disparado nessa aí, na minha opinião. Aí o Botafogo também tem o Curitiba já rebaixado fora e o Red Bull tem o Fortaleza em casa. Palmeiras, unanimidade ou não? É, Palmeiras que joga em casa é mais fácil, sim, América. O Botafogo vai pegar o Curitiba também, que todo mundo está ganhando o Curitiba lá. O Goiás, o Goiás foi lá, ganhou. Jogo difícil para o Bragantino. Mais fácil para o Palmeiras é mais difícil para o Bragantino. Olha aí, e o Vamp ele está eufórico aqui nos bastidores, tá? O Vamp está movimentado. O lado Léo Dias dele está inspirado. Essa aí eu não vou embarcar não. Vamos dar só uma pausinha, vamos só dar uma pausinha na tabela, que o Vamp está... Não, não estou nada. Essa aí não tem nada. Eu não vou dar informação não. Não, quero ver ali a tabela. É que saiu aí um buchicho da nova pensão do Neymar, hein? E aí, e meu amigo, como é bom um relacionamento bem pensado, né, Vanderlei Logueira? É verdade. A nova pensão aí que o Vamp está aqui, eufórico, não é baixa, né, velho Vans? Eu estou olhando aqui, eu acho que eu estou pagando demais, eu preciso calcular pelo que o homem está pagando. É verdade, você está pagando muito. E eu não tenho essa moeda toda que ele tem, no mundo árabe, eu acho que minhas filhas têm que me amar cada vez mais. Elas te amam. Não, não, mas depois disso aqui eu vou mostrar. Mandar se for mais nada. Olha aqui, quanto o Neymar tal, ganha, quanto o papai ganha. Dá para ajudar papai? Dá para dar um descontinho? Descontinho aí, dá para dar. Bom, abriu-se o parênteses, vamos voltar para a tabela aí, para a comparação da tabela. Por enquanto, está bem equilibrado. Aí você tem o Botafogo, tem o Cruzeiro em casa. Pô, ó, essa sequência é ótima para o Botafogo, hein? É o Santos em casa, o Curitiba fora e o Cruzeiro em casa. Essa sequência, o Botafogo brigando pelo título brasileiro, ele tem a obrigação de fazer nove pontos. Ele tem a obrigação. Porque, ah, mas é o Santos, tá bom. Mas é o Santos lutando para não cair fora de casa, dentro de casa. É o Curitiba já rebaixado fora de casa. E é o Cruzeiro que também está numa draga em casa. Aí você tem o Palmeiras com o Fluminense em casa, o Fluminense já sem brigar por nada. É o Fluminense, campeão da Libertadores. Tá bom, mas não vai brigar por nada. Ah, tá bom. Nada, já vai estar praticamente em férias o Fluminense aí. Fluminense, eu concordo com o Mauro, acaba a temporada depois do Fla-Flu. E aí, Red Bull Bragantino, Coritiba em casa. Melhor para o Red Bull Bragantino, né? Sim. Sim. Sem dúvida. E esse jogo do Fluminense com o Palmeiras é um jogo que é possível que possa acontecer no Allianz Parque. depende de desmontagem e montagem de palco para os shows que vão acontecer nesse período aí. Ah, não é certo o que vai ser. Talvez tenha uma brecha e o jogo aconteça lá. Foi informação que me passaram na semana passada. Mais adiante, saberemos. Todos os jogos estão previstos para Barueri. Só esse que tem aí uma possibilidade de acontecer no Allianz Parque. Olha aí. E aí depois a gente tem Internacional fora para o Botafogo, Cruzeiro fora para o Palmeiras, Vasco fora para o Red Bull. O Red Bull é pegadíssima essa aí, porque o Vasco pode estar lutando ainda, mas se bobear eu acho que aí o Vasco já vai estar livre. Para mim o mais difícil é o Botafogo tendo Internacional pela frente, fora. Ah, mais fácil? Mais difícil para o Botafogo. Ah, não, sim, mas para quem é mais fácil? A gente está falando é mais fácil. Então o Cruzeiro e o Vasco podem chegar ali na última rodada brigando para não cair. Pode ser jogo decisivo para os dois. Então é melhor para o Botafogo a rodada? O Inter acredito que já esteja livre até lá. Eu acho que é melhor para o Botafogo também, porque Cruzeiro no Mineirão, Vasco em São Januário, os dois tendo que fugir do rebaixamento, pode ser uma baita de uma pedreira. Bom, para mim e para o Mauro a mesma coisa. Do Botafogo é melhor. Eu acho que o do Botafogo é mais complicado para mim. Caramba! Eu acho, eu acho. Botafogo para mim também, porque Cruzeiro... Está mais fácil. Então, a gente viu que está bem equilibrado, né? A gente viu que está bem equilibrada aí a situação. Tem Botafogo, Palmeiras e Red Bull brigando pelo título. Ainda tem o Flamengo que se não ativar o modo banana pode brigar. Tem o Grêmio que se jogar um pouco melhor fora de casa também pode brigar. E são esses concorrentes. Tem o Atlético Mineiro ainda. O Atlético Mineiro também pode brigar. O Atlético Mineiro está igual a Robin Hood, está igual a Robin Hoodzão. perdeu o ponto para o Curitiba. O próprio clássico do Cruzeiro para o América agora. Se você pegar esses oito pontos... Se botar o Cruzeiro são três, seis, oito pontos. Se você botar oito pontos ele estava na frente. Oito pontos. Oito pontos. Só que também tem o Botafogo que tropeça. Dois piores para o Cruzeiro na zona de rebaixamento na portinha. Ele perde para dois times. Ele passa com um na zona de rebaixamento e perde para o outro. Perdeu para o Curitiba no último minuto. O Botafogo já estava pedindo há muito tempo para aproximarem. Só que ninguém aproveitava. Essa é a verdade.